Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje é o vídeo que eu sei que vocês gostam porque vocês me pedem muito, então hoje eu vou gravar para vocês aí um jantar completo, então é um vídeo de receitinha, vai ter prato principal, entrada e sobremesa, são receitinhas assim super fácil, super simples de fazer e super gostosas, os ingredientes que vão são uma delícia, eu nunca fiz aqui, vai ser a primeira vez, mas eu já tenho certeza que vai ser tudo maravilhoso. Eu vou deixar os ingredientes aqui no bloco de informações para vocês, mas então hoje de entradinha a gente vai ter tirinhas de frango empanada, daí de prato principal vai ser batatas gratinada com requeijão e de sobremesa vai ser um doce de doce de leite com um bis, então imaginem gente, vai ser muito bom, eu espero muito que vocês gostem e o vídeo também é uma collab com a minha amiga Chayra, eu acho que é assim que se fala o nome dela, eu não tenho certeza, eu já gravei outra collab com ela aqui para o canal, mas foi uma collab de faxina e vocês amaram o canal dela, várias pessoas foram lá conhecer e depois me falaram que adoraram, então hoje a gente resolveu gravar aí um vídeo de receitinha para vocês. Ela também vai fazer um jantar completo lá na casa dela, então depois que vocês terminarem de assistir o meu jantar completo, vocês vão lá conferir o dela que vai estar aqui embaixo no bloco de informações. Também já deixei passando aí para vocês um print aí do canal dela, para vocês verem que tipo de vídeo ela grava, mas é só vídeo que a gente ama né, vídeo de dona de casa, faxina, organização, receita, tudo do dia a dia de dona de casa. E depois que vocês conferirem aqui o meu jantar completo, vocês vão lá conferir o dela e não esquece de deixar aquele comentário maravilhoso, vim pela Lidy que eu sempre tô indo lá ver quem é que vai comentar lá nos canais, quem é que vai conhecer os canais que eu indico. E agora, gente, bora começar esse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece do like aqui no comecinho do vídeo que me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal se vocês ainda não forem inscritos. Não esquece também de ativar o sininho de notificação para você sempre receber notificação quando tiver vídeos novos. E é isso, meus amores. Eu já falei demais. Bora lá começar essas receitinhas de hoje. Então, meus amores, vamos começar aqui pela sobremesa. Peguei esse pote aqui para a gente fazer. Nós vamos precisar de uma caixinha de creme de leite. Vamos precisar de doce de leite. Eu tenho esse daqui da Mumu. E vamos precisar de bis. Precisa de duas caixinhas de bis. Ó, então a gente pegou uma branca e uma preta. Mas vamos ver se a gente vai usar as duas mesmo. Vamos começar colocando os ingredientes aqui dentro. Estou colocando aqui o creme de leite. E o doce de leite. E agora é só a gente misturar bem. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8... Dance the night away. Agora, pessoal, vamos reservar aqui pro ladinho e eu vou começar cortando os bis. Vamos lá. Agora, vamos colocar aqui dentro do pote. Agora é só a gente misturar. Música... E pro doce é só isso, meus amores. Agora nós vamos tapar, levar no congelador até endurecer. Meus amores, vamos agora para o prato principal, porque daí a entrada a gente vai fazer depois pra ela ficar quentinha. Aqui pro prato principal eu já descasquei aqui as batatas e piquei em rodelinha. Agora a gente vai colocar pra cozinhar. Agora eu vou colocar ali a água pra ferver pra gente cozinhar a batata. Música... Meus amores, coloquei aqui as batatas, tá? Pra cozinhar. Agora a gente deixa aqui de 5 a 10 minutos, só que não pode deixar elas ficarem muito moles. Agora, meus amores, vamos fazer aqui um creme que nós vamos colocar em cima das batatas. E pra isso nós vamos precisar de requeijão, ó, requeijão. E vamos precisar de creme de leite. É só a gente colocar tudo aqui dentro e misturar. Música... Colocar aqui uma pitadinha de sal. Música... Então, gente, o forno ali já tá pré-aquecendo. Agora eu já tirei aqui as batatas e já tirei a água delas. E vou colocar aqui dentro nessa forma que já tá untada com óleo. Música... Colocar um pouquinho de sal aqui também nas batatas. Música... Coloquei aqui mais um pouquinho de óleo e agora dei uma mexida aqui nas batatas. Agora eu peguei aqui o nosso molho, gente, e vou colocar em cima das batatas aqui. Música... Agora vamos pegar queijo. E colocar aqui em cima também. Música... E vamos colocar um pouquinho de orégano em cima aqui do queijo. Música... Agora vamos levar pro forno até derreter o queijo e ficar gratinado. Amores, agora eu vou fazer a nossa entradinha aqui. Ó, eu peguei frango em tirinha, que eu vou fazer empanadinho de entrada. E aqui tem ovo, leite, sal e alho pra dar um gostinho. Então é aquela misturinha básica quando a gente faz algo empanado. Então eu vou pegar ali a farinha agora, vou passar na farinha e vamos colocar pra fritar. Então meus amores, essa farinha aqui que a gente vai usar é a farinha panko. É isso, né? Uhum. Panko, 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 sei lá. Música... 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 Então gente, olha que bonitinha que ficou a nossa entrada. Tô doida pra comer aqui, já demos umas mordidinhas, uns franguinhos e tá uma delícia. Então gente, aqui é tirinhas de frango empanadas. E aqui eu fiz um molho, misturei ketchup, maionese e mostarda. E o nosso prato principal também já tá aqui, ó. É gratinado de batata com requeijão. Primeira vez que a gente vai comer. Fizemos um arrozinho aqui também pra acompanhar. Fizemos um arrozinho aqui. Gente, tá muito bom. Ficou muito bom, principalmente com essa farinha panko ou panko, não sei como é que fala. Mas ela é bem crocante, maravilhosa. Ficou muito, muito bom mesmo. Essa farinha é usada na culinária oriental. E como o nosso prato principal não tem carne, então a gente decidiu fazer a entradinha assim de carne. Porque é só batata, requeijão. Então pra satisfazer melhor, encher mais, a gente escolheu fazer as entradinhas assim de carne. Mas ficou muito, muito bom. Essa farinha que me deixei, nossa, eu fiz aqui uma carne mesmo. Esse remédio estranho é só batata e queijo. Mas é bom, essa coisa é boa. Tá bom. Ficou muito, mano. Você já comeu? Tá bom. Ficou. Só que parece que falta alguma coisa. Então bate o franguinho aí também. Ficou muito, né? Ficou. Bem bom. Bem gostoso. Mas na pedra parece que falta alguma coisa. Uma caiba, isso não é? Parece uma comida bem leve assim. Mesmo ela tendo requeijão, queijo, parece bem leve. Porque não tem carne, né? Se eu colocasse um risadinho também ia ficar bom, hein? Um risadinho no meio disso. Ia ficar bem gostoso. Mas tá bom do mesmo jeito, né? Só vai coisa boa, não tem como ficar ruim. Amores, tô aqui no outro dia pra provar a sobremesa. Ontem a gente não conseguiu comer porque a gente comeu tanto, tanto, tanto na janta que não sobrou espaço pra sobremesa. Daí hoje de manhã, antes do Pablo trabalhar, ele já provou. E agora eu vou provar. Por isso que eu tô aqui sozinha. Mas olha só, gente. E já coloquei aqui no potinho. E vamos provar essa sobremesa. Só pode ser uma delícia, né? Porque doce de leite bis. Meu Deus do céu. Muito, muito, muito bom, gente. Nossa. Bem geladinha, bem docinho. E você sabe, eu já falei pra vocês que na gravidez eu tô doida por doce, assim, ó. Tudo que é doce, quanto mais doce, melhor. Tá uma delícia. Uma das melhores coisas que eu já comi. Uma das melhores doces que eu já comi. Muito, muito bom mesmo. E, gente, agora eu vou finalizar o vídeo. Eu espero muitíssimo de coração que vocês tenham gostado de acompanhar esse jantar completo. Não esquece de ir lá conferir o jantar completo da Shaira também. Que vai estar aqui embaixo no bloco de informações o link. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui embaixo pra eu saber e continuar trazendo mais. Não sai do vídeo sem deixar aquele like. De se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Pra fazer parte dessa família maravilhinda que tá crescendo cada vez mais. Muito obrigada por assistirem mais esse vídeo, meus amores. Um enorme beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!